Não é personagem baseado no anime, é uma lolita, existem vários tipos de lolita. O meu tipo de lolita é o gothki e tá misturado com a lolita, que é baseada nas roupas tradicionais japonesas. O meu tipo de lolita é um personagem original de Charles, é de uma história em quadrinhos que eu mesmo e eu escrevo. Eu tenho um livro que eu sempre escrevo. Você ou você? Sincere! 少年はみんな Sincere! 明日の勇者 Sincere! 目が射すのように Sincere! 今こそ 羽ばたけ!